Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma live do Serei Músico Militar, comigo o Sérgio Moraes, o criador do Serei Músico Militar. Na live de hoje, irei conversar com vocês, trocar uma ideia e vou contar mais uma vez com todos os detalhes possíveis, como foi a minha prova prática no Rio de Janeiro do concurso da ESA. Quem está aí, escreva, estou aqui. Escreva aí para mim, estou aqui. Minha prova prática no RJ da ESA em 2009. Cheguei, fala, Esther. Fala, Edclei. Minha prova prática no RJ da ESA em 2009. Beleza. Maravilha, pessoal. Estamos... Ei, Sérgio, aqui é o Vinícius Salles. Fala, Vinícius. Fala, Flávia. Boa noite. Fala, Wallace. Estou aqui. Fala, Darcy Souza. Boa noite, professor. Boa noite. Marcos Canhoto, Mesquita, Eduardo 51. Só gente linda aqui nesta live de hoje. Pessoal, é o seguinte. Começamos o esquenta para o curso gratuito nos dias 15, 16 e 17. Fala, Felipe Lopes. Boa noite. Três dias de aulas gratuitas. 15, 16 e 17 agora de janeiro. Fala, Jerry. E aí, professor. Feliz ano para você também. Feliz ano 2024. Muita bênção para você. Eu desejo estar cheio de vitórias. Cheio de coisa boa. E começamos o esquenta de lives. Então, daqui até lá, vou fazer live todo dia. Por quê? Porque eu quero. Todo dia também a gente vai estar aqui ao vivo com vocês conversando. E, ó, dia 15, 16 e 17. Fala, Henrique. Boa noite. Curso gratuito. Quem não se inscreveu, lá no link da Bill, aqui nesse Instagram. Toca no link da Bill. Se inscreva logo para você participar desses três dias. E no dia 22 de janeiro, nova turma do curso preparatório Serei Músico Militar. O curso que mais aprova músicos militares no Brasil. Fala, Christian. Boa noite. Que bom que você está aí. Fala, Emanuel Teixeira. Eduardo. Edu HXXZ. Vamos lá. Vamos conversar. Bento Oliveira. Wesley. Presta atenção agora. Presta atenção que eu vou te contar tudo. Presta bem atenção. Tem alguma opção para quem quer ser músico, mas fazendo 25 anos esse ano, esse ano agora, 25 anos? Tem. Concurso da ESA, do Exército, tá? Para você fazer, tá? Vai abrir, vai sair o edital de Vereira. Marcos Paulo. Presta atenção. Vou contar a partir de agora. Três, dois, um. Então, para quem não me conhece, eu sou de Salinópolis. Nasci lá em Salinópolis, em uma cidade de praia, lá no Pará. Sou paraense. Olha o molho meio puxadinho de índio. Sou paraense. Eu nasci em uma família onde o meu avô, Sérgio Mar, ele é professor de Geografia e História do Brasil. Muito bom. Meu mentor. E ele sempre esteve envolvido com bandas de música. Presta atenção que eu vou te contar tudo. Então, ele nasceu nesse negócio de banda de música. Nasceu, não. Eu nasci e já estava dentro da banda de música. Desde jovem, ele tocava em banda marcial. Bumbo, corneta, caixa, prato. Ele sempre esteve envolvido com esse negócio de banda. Ele sempre gostou disso. De banda, de futebol e aula. De esporte e tal. Beleza. Aí, eu nasci nesse meio. Então, eu já nasci ouvindo Bumbo, Caixa. Ensaio de banda, um monte de coisa. Fui crescendo com 10 anos de idade. Au de 10 anos de idade. Eu... Fala, Marcelo, que é o clientista. Quis entrar na escola de música municipal. Através de um amigo que eu ouvi tocando. Beleza. Entrei na escola de música de Salinópolis. Comecei a estudar flauta doce. Leitura de partitura. Teoria musical. Bem legal. Fui desenvolvendo nessa área. Amei isso. Eu falei assim. Eu pensei pra mim. Quero viver de música. Quero ser um músico profissional. Quero trabalhar com música. O que eu seria? Qual seria o meu trabalho? Não sei. Só sei que eu iria trabalhar com música. Eu queria isso pra minha vida. O meu professor da escola de música municipal lá de Salinópolis. Ele era sargento dos bombeiros militar lá do Pará. Hoje, já é aposentado. Mas, na época, ele era terceiro sargento ou segundo sargento. E eu ouvi ele fardado. Eu achava muito legal. E esse desejo começou a despertar dentro de mim. Esse desejo de ser um músico profissional. Viver de música. Trabalhar. Ganhar dinheiro com a música. Era o que eu gostava. Sempre amei. Desde jovem. Então. Show. Gosto. Igual o cara que joga futebol. Gosto de jogar bola. Ganhar dinheiro jogando bola. Então, massa, né? Então, pra mim, era massa isso. Aí, eu fui crescendo. Fui morar em Belém. Passei. Ganhei a bolsa pra morar. Pra estudar lá no Conservatório Carlos Gomes, em Belém. Depois que eu passei, comecei a estudar no conservatório. Fiz a prova. Fiz o vestibular. Pra cursar o ensino superior em música. Bacharelado, clai neta. Passei. E lá, nessa minha turma do bacharelado, eram três vagas. Eu fiquei em primeiro lugar. Passou o Sidney. Ele era, na época, o terceiro sargento músico do Exército Brasileiro. Olha como as coisas vão acontecer. Presta bem atenção no que eu vou te explicar aqui nessa noite. Aí, nós entramos, começamos em 2008, a faculdade de música, lá em Belém do Pará. Como eram meus clai netistas, fiquei perto dele, do Sidney e de um outro brother lá. E a gente conversando pra lá e pra cá. Ele já era sargento do Exército. Casado, tinha o seu carro. Eu falei, pô, legal. E eu tava lá em Belém, na capital. Sou de Salinas. Então, nessa época, eu tava pensando assim, cara, e aí? Como é que eu vou ganhar uma grana? Preciso trabalhar. Já tava com 18, 20 anos. Quase isso, mais ou menos. 19, 20 anos. Minha família não tinha grana pra me bancar assim. Vai lá estudar, fica só estudando, de boa. Tenho grana aqui. Não tinha isso, não. Eu tinha que equalizar de certinho dinheiro e tal. E eu pensava, preciso de fazer dinheiro, né? Fazer grana. Comecei a dar aula de música em Belém. Até de oboé eu dei aula. Eu aprendi um pouco de oboé e dei aula. Na vila onde eu morava lá, tinha um menino que via pra ele. Aprendeu oboé, ele tinha um oboé. Parece que comecei a ensinar esse menino. Então, eu dou aula desde quando eu me entendo por gente. Desde criança, eu dou aula de música. Eu não caí aqui de paraquedas. Beleza. Presta atenção. Fui crescendo. Aí, esse meu brother lá do Exército, Sérgio. Ó, tem um concurso aí da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, Polícia Militar, Bombeiro. E começou a me explicar tudo, né? Como é que funcionavam os concursos. E eu, pô, massa. Onde é que faz? Como é que se inscreve? Quanto ganha? E tal. Comecei a me conversar. E foi me instruindo, foi me instruindo. E eu resolvi fazer os concursos. Era o que queria da minha vida. Eu fui fazer o primeiro concurso pra Sargento Músculo do Exército Brasileiro, da ESA. Me inscrevi. Eram 10 vagas para a clarineta. Para o Brasil todo. Presta bem atenção. Foi a primeira vez que eu viajei de avião. E lá no Rio eu conheci um anjo. Escuta essa história aí. Escuta aí. Aí eu fiz a prova. Eram 10 vagas. Fiz a prova lá. Estudei, entrei no cursinho preparatório lá em Belém. Presencial na época. Fui atrás. Estudei. Me dediquei. Dei o gás. Podava cedo. Ia estudar. Para lá. Voltava. Conservatório. Faculdade. Não tinha dinheiro. Tinha que comer. Só o osso. Só o magrelo. Hoje eu estou bonito. Estou com 76, 7 quilos. Pesava 58 quilos na mesma altura. Imagina. E vai para lá. Vai para cá. Eu passei. Fiquei em vigésimo, se não me engano. Ou décimo ou nono. Não lembro. Só sei que isso aqui fica em reserva. Eram 10 vagas. Fiquei em vigésimo, mais ou menos. E eu, caramba, cara. A prova prática lá no Rio de Janeiro. Lá no Pará. Lá de cima. Do norte do Brasil. Já aprenda logo. Norte, Nordeste. Sudeste. Sul, né? Centro-Oeste. Eu ia sair lá do norte para o sudeste. Aí eu pensei assim. Pô, mas eu sou vigésimo para 10 vagas. Para estar um pouco longe. Na época. Não era como é hoje. Na época era assim. Eram 10 vagas. Chamava o primeiro colocado. Ele fazia a prova. Na hora de saber se ele foi aprovado. Aprovado ou não aprovado. Na hora. Segundo colocado. Aprovado. Terceiro aprovado. Quarto aprovado. Só iria chamar o décimo primeiro. Se um dos 10 não fosse aprovado. Se os 10 fossem aprovados. Eles nem chamavam mais o primeiro reserva para fazer a prova. Nem chamavam. Então. Eu tinha que ter 10 pessoas na minha frente. Reprovado. Fala Fabrício Oliveira. 10 pessoas na minha frente. Reprovados. Para eu chegar e entrar na sala. Para fazer a prova lá no Rio de Janeiro. No RJ. O que eu pensei? Pensei certo, né? E deu o que eu pensei. Mas. Eu fiz o certo de ter ido. É o que eu falo para o pessoal hoje. Vá lá e faça. Eu pensei assim. Presta atenção. Eu pensei assim. Por. 10. Eu não vou lá no Rio não. Vou sair do Pará. Já não tenho dinheiro. Eu vou sair do Pará. Para ir lá no Rio de Janeiro. Para fazer a prova. Não vou. Vou gastar dinheiro. Não tenho. Mãe. É o seguinte. Eu não vou fazer a prova. Porque. Está longe. Né? Eu estou longe. Se eu estivesse ali. Para o menos de 11º, 11º, 12º. Beleza. Mas. Ela falou assim. Eu lembro. Não. Vamos dar um jeito. Olha aí como a mamãe é, né? Vamos dar um jeito para você ir. Vamos dar um jeito aqui. Vamos dar um jeito. Mas. Aí eu fiquei pensando comigo. Assim. Um peso. Pô. Ela vai dar um jeito. Vai se sacrificar. Vai conseguir dinheiro ali. Não vou passar. Eu sabia que não iria passar. Por conta. Que eu tinha que ter 10 na minha frente. Reprovados. Era muito difícil. Né? Eu falei. Mãe. Mas. É assim. 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 Eu só vou conseguir fazer a prova. Não. Mas. Vamos dar um jeito. Você vai lá. Beleza. Aí eu animei. Então vamos. Mas. Na minha cabeça. Era praticamente impossível. Impossível. Eu passar. Mas. Eu estava meio com uma fézinha lá dentro. Você sabe. Uma fézinha lá dentro. Aí eu falei. Beleza. E agora. Para ir para lá. De avião. Não sabia nada. Aí eu lembro que eu conheci. Na época. No mesmo concurso. Para saxofone. O Sérgio Rodrigo. Inclusive. Hoje ele é sargento. Nascimento. Rodrigo Nascimento. Nós estávamos. Na concentração intermediária. Lá. Numa concentração. Não lembro onde. Do exército. E eu encontrei ele lá. E. Poxa. O mesmo nome. Sérgio Rodrigo. Não. Sérgio Rodrigo. A gente começou a conversar. Aconteceu uma amizade ali. E cara. Vamos juntos. Ele falou. Olha para mim. Escuta aqui. Presta atenção no que eu vou te falar agora. E na boa mesmo. Se você quiser pegar amizade. Fica aqui comigo. Até 11 horas hoje. Fala Junior. Almeida. Até 11 horas. Eu estou sem pressa. Eu estou sem pressa. Para conversar com você. E o que eu vou te falar aqui. Pode mudar a sua vida. Sempre Deus. Coloca pessoas. Perto da gente. Para nos ajudar. Quando nós estamos na busca. Quando nós estamos no processo. Nos movendo. Buscando. Se você não faz nada. As coisas não vão acontecer nada. Não só vai dar nada. Se você se mover. Se você. Buscar. Conversar com as pessoas. Ir atrás. Estudar. Ir fazer o concurso. Como minha mãe falou. Não. Vai lá. Vai lá. Vamos lá. Vamos dar um jeito. As coisas não vão acontecer. Você tem que se mover. Aquela frase que eu sempre falo. Quando nós nos movemos. As coisas acontecem. É verdade. É verdade. Eu estava lá. Estava me movendo. Eu não estava à toa. Eu estava buscando uma aprovação. Eu não estava coçando. Entendeu? Eu estava buscando. E por isso que estou aqui com você hoje. Você está me ouvindo aqui. Depois de 14 anos. Dia 10 agora. Eu vou fazer 14 anos. Que eu pisei na EAR. Que eu entrei na EAR. Foi a primeira vez na minha vida. Hoje eu moro. Aqui na vila da EAR. Olha aqui. Eu casei dentro da EAR. No clube. De sargentos da EAR. EAR. Escola de Especialista de Aeronáutica. Olha como são as coisas. E você está aqui me ouvindo. Por quê? Porque você confia no que eu vou te falar. Eu busquei. E as coisas vão acontecendo. Fala, Marlon. Fala aí, cara. Show de bola, cara. Você está aí. Feliz 2024 para você e sua família. Seus filhos. Vários. Que vão vir ainda. Seu esposo, cara. Aí. Vamos juntos. Eu falei massa. Ele já sabia viajar. Ele já era. Já sabia pegar avião. Já sabia. Tudo essa parada. O Sérgio Rodrigo. O nascimento, né? E eu fui com ele. Na minha. De boa. Eu tive que comprar passagem. Não saber comprar passagem. Ele foi comigo. Me ajudou lá na. Cara, que massa, né? Deus abençoe você, Sérgio Rodrigo. Muito obrigado pela sua vida, cara. Me ajudou. A gente foi comprar passagem lá na. Amém? Amém, Marlon? Como é que fala, cara? Na agência de passagem. Na época, eu nem sabia nada de passagem. Eu não entendia nada. Tinha que comprar passagem. Não sabia nada. Era pegar um papel. Só sei que eu fui com ele. Eu fui. Sérgio, confiando no Rodrigo. No Sérgio Rodrigo. No meu amigo. E eu fui. Sempre Deus coloca pessoas pra nos ajudar. Presta atenção nisso. Quando você se move. Se você ficar parado, não acontece nada. Aí, a gente conseguiu. Sérgio, eu tinha mil reais. Meu bisavô me deu. Me abençoou. Porque ele viu que eu tava fazendo concurso. Não tinha dinheiro. Minha mãe correu atrás. As coisas foram dando certo, cara. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Sérgio, eu tô aqui. Deu certo. Aí, beleza. Aí, saímos lá de Belém para o Rio de Janeiro. Era no domingo. De madrugada. Aí, o Rodrigo falou. Sérgio, vem pra cá, pra casa. A gente toca aqui no culto. Se eu não me engano, o pai dele era pastor ou é pastor. Não sei. Eu fui lá pra casa dele. Lá em Belém. Com o meu instrumento. Levei as coisas. A gente tocou no culto. Eu toquei claramente lá no culto. Na igreja. Assembleia de Deus. De lá, eu fiquei na casa dele ali um pouco. A gente comeu alguma coisa. Porque... Porque o voo ia sair de madrugada. Mas... Duas da manhã. Três da manhã, eu acho. Então, eu fiquei pra lá. Na casa dele. À noite. Aí, os pais deles foram nos deixar lá no aeroporto. Não tinha quem me deixar. Cara, Deus é muito bom, velho. Só sei que eu fui com ele lá. E eu fui com ele. Eu não sabia nada. De aeroporto. De portão de embarque. De check-in. De nada. Eu fui. Pá. Chegamos lá. Me deixaram lá. E eu fui na cola dele. Bora pra ali. Bora pra cá. Bora fazer check-in. E bora. Entramos no avião. Primeira vez que eu entrei no avião. Pá. Caramba. Pá. Entrei. Coloca a bolsa ali. Faz aquilo. Faz aquilo. Eu sentei. Fiquei na janela. Porque eu queria ver, né. Como era o... O avião subindo lá de cima. Primeira viagem. O avião 2009. Aí pá. Lembro bemzinho, cara. Tava lá assim. Deu aquela arrancada. Arrancou mesmo assim, doidão. Caramba. O bichão subiu. É lá em Belém. Quando sobe. Ele sobe. Depois ele já faz isso aqui. Ele já faz isso aqui, já. Ele dá pra fazer uma curva assim. Meio de lado mesmo. Pra pegar pro rumo São Paulo e Rio de Janeiro, né. Sudeste. Então, ele sobe. Cara, ele fez aquilo. Ele fez assim. Eu fiquei na janela assim, já. Só de boa. Curtindo. A janela de lado mesmo, praticamente. Só o caramba, velho. Eu venho de Belém, né. Diz assim, ó. Primeira viagem de avião. Pra quem não sabe, já pensa que você vai até doido. Aí, ó. Beleza. Saiu. Madrugada. Quem disse que eu dormia de madrugada dentro do avião? Eu fui atento. Vendo tudo. Presta atenção naquela luzinha lá embaixo. Foi, foi, foi. Chegou no Rio de Janeiro. Pá. Desce no Rio de Janeiro. E eu não sabia na ilha. Eu cunhei. Pá. Descemos lá. E aí? Ficamos pra onde? Pra Realengo. Quartel que a gente ia fazer a prova lá em Realengo. Aí nós descemos lá e perguntou pro taxista. Ô, Mão Broda, meu amigo. A gente precisa ir pra Realengo fazer uma prova, um concurso lá. E como é que é? Tem pousada lá? Tem, ó. Tem, né. Onde dormir ali, baratinho? Pô. Realengo não tem. O cara falou. Não tem nada não. Lá só é quartel, se não me engano. Lá não tem essa escolha, não. Você tem que ficar em Campo Grande, que é o bairro mais próximo. Beleza. Eu tinha, na época, mais uns 400 reais na mão. 300. Sério mesmo. Eu tinha mil. Gastei 600 e poucos na passagem de ida só. Porque é de volta. A minha mãe falou assim. Vai lá, compra de ida. E é de volta. A gente vai correr atrás aqui. Então, só tinha passagem de ida. Olha aí. Só. Não falei nada pra ninguém. Primeira coisa, primeira coisa não. Mais uma coisa pra você aprender nessa live de hoje. Fale. Tá com dúvida? Pergunte. Fale as coisas. Eu não falava. Eu era muito na minha. Eu não falava nada. Quem me conheceu antes, me veio hoje, fala o Sérgio fazendo live, brincando, dando aula, fazendo a galera rir, parará, de boa na live. Quem me conheceu antes, eu falava, não, não é ele. De verdade. Então, era na minha. Eu não falava. E eu lá, caladinho. Não falei pra ele quanto eu tinha de dinheiro, o que se eu tinha passagem de volta, nada. Tava com 400. Vamos lá, 350 reais na mão, tipo isso. Foi 650 passagens de, só de, naquela época, 2009. O cara falou assim, ó, pra eu deixar vocês lá em Campo Grande, daqui pra lá, era meio longe, 100 reais. Aí eu já pensei, 150, 50, tira ali, 50, vai ficar só 300. Beleza? Beleza, vamos. Entramos no táxi. Aí começamos a andar no Rio de Janeiro. E eu saí lá do Pará, doidão. E eu saí lá do Rio de Janeiro, olhando pro Rio de Janeiro, aquelas coisas e tal, um monte de prédio. E o táxi amarelo. Eu lembrei do Agostinho Carrara, da grande família, que era o táxi amarelo. Eu falei, caramba, velho. Tô no Rio de Janeiro. Pá! O carro de um lado pro outro. E o táxi conversando com ele na frente e eu atrás, admirando, assim. Atravessamos. Chegamos em Campo Grande. Passamos por Realengo. Ele mostrou lá o quartel. Ó, aqui é Campo Grande, cara. Aqui você vai ter que ficar. Aqui é o mais próximo de lá. E amanhã você vai lá fazer a prova. Beleza. Onde tem um hotel? Ele falou, cara, eu não conheço. Eu sei que tem um hotel ali. O único que tem é aquele ali. Bora lá. Deixou a gente lá. Descemos no hotel. Aí quando eu olhei assim, a diária. Eu lembro que eu bati o olho. Eu lembro bem. Era R$214 ou R$212 a diária. R$212 ou R$214. Aí eu falei, ixi, já era. Porque eu cheguei na segunda-feira de manhã. A prova era terça-feira. Eu tinha que ir embora à noite. Ou no mínimo uma diária ter que pagar. Eu ia pagar a diária, ia comer como. E a minha volta. A minha mãe nem tinha volta ainda. Eu nem tinha volta. E eu preocupado só com o celularzinho. E eu na minha, né? Aí eu, caramba, velho. Meu amigo tinha lá o cartão de crédito. Tinha um dinheirinho legal já. E ele tava de boa. E eu, caramba, velho. E aí? Aí a gente falou. Às vezes foi eu falecer. Cara, vamos ver. Vamos rodar aí. Talvez a gente ache. Mas, pô, a gente só precisa dormir. Só um quartinho. Uma pousadinha aí, né? Não precisa de um hotel, não. Aí a gente falou com a moça lá da recepção do hotel. Ela falou. Não, deixa a bolsa aí. Deixa a bolsa aí. Vamos andar. A gente foi andar. Tipo isso. A gente foi andando. Presta atenção no anjo agora. Agora eu vou falar do anjo. Aí a gente começou a andar. Aí eu olhei de longe. Sabe aquele ponto de táxi? Taxista? Aí tem um ponto de táxi. Tem uns táxis ali estacionados, né? Tá na ordem ali. Então, se você chegar lá, vai pegar o primeiro ali da fila. E assim vai. E eu pensei. Vamos perguntar ali pra ele. Pra um deles. Porque ele desconhece, né? Mas eu só pensei. Na minha, no meu coração. Dentro da minha mente. Eu pensei. Não. Eu quero perguntar pro segundo. Pro segundo da fila. Eu pensei assim. Eu. Chegamos de lá. A gente perguntou pra ele. Não perguntamos pro primeiro. Pro segundo. Ó. Onde que tem. O senhor conhece aqui? Onde tem uma pousada. A gente veio lá do Pará. Fazer uma prova aqui. De concurso. Do exército. Pra música. A gente tira só dormir. Num local baratinho e tal. Ele falou. Pô. Eu não conheço. Poxa. Que legal. Vocês estão vindo lá do Pará. Aí ele foi. Super gente boa. Esse que é o anjo, né? O taxista. Caramba. Que legal. Vocês vieram do Pará. Eu tenho 19 anos. Eu acho. 19? É. 19 anos na época. Caramba. Novo. Legal. Vamos lá. Vou levar vocês lá. Né? É uma amiga minha. Que tá fazendo um quartinho lá. Uma pousada de lá. Pra dormir. Ela tá quase pra termina. Tá reformando lá. Acho que vai dar pra vocês dormir lá. Vamos lá. Vai ficar barato. Beleza. Entramos no táxi. Já pensamos. Já cagulando. Vai começar a rodar aqui. E vai começar só a cobrar, né? Eu. Eu. O dinheiro. Contado. Aí a gente começou a andar. Paramos na casa da mulher lá. Subimos. Ó. Esse aqui são os meninos aqui. Que vieram de Belém e tal. Eles precisam dormir aí. Assim. A mulher deu. Dá café pra gente. Pega café aí. Toma café, menino. Chegou, né? Imagina vindo aquele menino magrelinho. Assim. Com uma bolsa magrelinha. Com roupinha. Tudo velhinho, né? E toma aí. Eu tomei café lá. Então, ó. É isso. É isso. A gente não tá pronto aqui ainda. Tem só um colchão. Dois colchões. E tá pra vocês ficarem aí. Quanto é que é? Tipo, as quantas reais. Pra dormir. Os dois. Vinte e cinco reais de cada. Aí eu falei. Pô. Delícia. É isso mesmo que eu precisava. Precisava dormir. Tomar um banho e dormir. Só. E comer. Só. Olha pra mim aqui. Se eu comer, dormir, tomar um banho ali e colocar uma roupa. Pra viver é isso. O resto a gente corre atrás. Aí beleza. Show de bola. Vamos lá buscar as bolsas de vocês. A gente entrou no táxi de novo. Fomos lá no hotel. Pra voltar pra casa da mulher lá. E já pensando quanto ele ia cobrar, né? O taxista. Aí chegamos no hotel. Eu sei que eu lembro mais ou menos isso. A gente chegou no hotel lá. E a mulher falou assim. A recepcionista. Falou. Não sei quem passou aqui. Deixou uma chave pra vocês. Uma chave pro Rodrigo. E ele não entendeu, parece. Aí a mãe dele ligou pra ele e falou. Ó, meu filho. A minha tia, minha prima mora aí. Em Campo Grande. Ela tá indo viajar. Não sei pra onde. A casa vai ficar vazia. Ela vai deixar a chave aí. Deixou a chave. Ela já tava indo. Pra não sei onde. Passou no hotel. Deixou a chave lá. Pra gente ir pra casa dela lá. Ou seja. Ficamos na casa da tia dele. Ou prima dele. Não lembro. Sem pagar nada. Como Deus é bom. Aí. Pô. Maravilha. Delícia. Top. Eu caladinho na mesa. Sem dinheiro. Caramba. Que doideirinho. Eu lembrando disso. Mexe. Aí. Pô. Vamos pra lá então. Show de bola. Tal. Aí avisou a amiga do taxista lá. Que a gente não precisa mais ir lá. Beleza. Aí ele foi deixar a gente lá. Vou deixar vocês lá. Nesse local. Eu sei onde é. Ele conhecia tudo. Onde ficava a casa. Era tipo uma casa. Uma antiga vila militar. Vamos. Vou deixar vocês lá. E tal. E bora. Deus é bom demais. E é isso. A gente foi pra lá. Pegamos as coisas. Chegamos na casa. Não tinha ninguém na casa. Só nós dois ali de boa. Pra ficar à vontade. Casa legal. Chegamos lá. O taxista. Ó. Vocês precisam estar que horas de lá amanhã? No quartel. Pra fazer a prova. Aí a gente falou. Tipo. Sete horas da manhã. Não fecha o portão. Ó. Beleza. Daqui pra lá. Tem trânsito. Isso aqui lá. Eu passo aqui amanhã. Pra levar vocês. Tipo. Seis da manhã. Seis não. Acho que cinco e meia. Cinco horas. Bem cedo. Foi bem de madrugada. Bem. Tava escuro ainda. Aí eu. Pô. Beleza. Aí eu. E eu preocupado. O quanto ia cobrar, né? Porque. E aí. Cadê o dinheiro? Como é que eu ia pagar? Aí já ficamos na casa sem pagar nada. Beleza. Show de bola. Aí depois a gente foi a noite. A gente saiu. Eu lembro que a gente foi ao supermercado. Primeira vez que eu comi requeijão na vida. Fui lá no Rio de Janeiro. Nessa viagem. A gente foi no supermercado Guanabara. Eu acho que é esse nome lá. É no Campo Grande. Em Campo Grande. Presta atenção aí, Estevam. Augustinho. Augusto Filho. 92. Aí a gente foi ao supermercado para comprar, né? Pão. Algumas coisas para a gente comer ali. Aí ele pegou requeijão. Nunca tinha comido requeijão. Cara, eu gostei. Coloquei no pão assim. Falei. Pô. Que delícia. Requeijão, cara. Massa. Voltamos. Jantamos. E comemos ali. Um pão com ovo. Não lembro o que foi. Bora dormir. Dormimos. Outro dia de manhã. Acordei cedo. E o taxista apareceu lá. Apareceu lá. Fala. Selma. Aí apareceu lá o anjo, né? Pegou a gente lá e tal. E levou lá para o quartel. Cedinho. Ah, deixou lá. Ele falou, ó. Que horas termina aí? Vai terminar só a noite e tal. Sete horas da noite. Cinco horas da tarde. Dois, seis horas da tarde. Vou passar aqui para pegar vocês e tal. E eu pensando quanto ele ia cobrar, né? Pegar vocês. Eles só cobravam só do combustível. Tipo isso. E se ele fosse cobrar mesmo, que era para cobrar, ele quis ajudar a gente. Ele simplesmente nos ajudou mesmo. Nos abençoou mesmo. Foi bênção. Um anjo. E chegamos lá no quartel. E pá, resumindo tudo. Passou o tempo. Todo mundo. Todos os dez do Clare de Dente foram aprovados. E eu nem fui chamado. Eu pensando, pô, cara. O meu medo era voltar para o Pará. Voltar para o Pará. Triste. Por quê? Porque eu não ia passar. Estava reserva. Longe. Gastei dinheiro que não tinha. Sei lá. O que passou na minha cabeça? Minha mãe vai ficar triste. Não sei. Só que as coisas que eu fui vivendo lá nessa viagem foram me dando mais gás e coragem e fé para continuar nos concursos. Porque foi a primeira vez que eu vi. A primeira vez que eu, Sérgio. Fala, Magnus. Meu amigo. Meu irmão, camarada. Foi a primeira vez que eu, Sérgio, vi uma mão de Deus agir na minha vida. Não digo que foi a primeira vez que ele fez. Eu digo que eu consegui visualizar e perceber. Porque sempre ele fez, desde sempre, né? Mas eu nunca tinha visto. Então, eu ficava pensando nisso. Cara. Ah, acabou que eu comecei a enxergar o Senhor nos ajudando, o anjo, né? Tudo convergindo para o bem, dando certo. Caramba, velho. Deus é bom mesmo. Deus resiste mesmo. Foi a primeira vez que eu visualizarei isso. Resumindo. Todos os dez passaram. Eu não passei. Meu amigo passou, graças a Deus. Era a última chance dele no concurso do exército. Hoje ele é sargento, músico. Está lá em Belém, eu acho. Se não me engano. Primeiro sargento. Hoje que é segundo sargento também. E deu sete horas da noite, mais ou menos. Aí o senhor, o anjo, apareceu lá no táxi. E pegou a gente lá e tal. Hoje estava meio triste, meio para baixo. Cansado o dia inteiro também lá. Mas já sabia que não ia passar. Mas mesmo assim, ó. Querendo, tinha uma esperança. Eu lembro que ele perguntou alguma coisa, né? Falou com o menino, que estava feliz. Não, eu passei. Graças a Deus, tudo certo. E você? Não, eu não consegui passar. Não, mas não fica triste, não. Você é novo, você tem só 19 anos. Veio do Pará, é um vencedor. Veio de lá do norte para cá. É sozinho aí. Você é seu amigo. Está na busca, está estudando. Caramba, você está quase... Você está perto de passar. Tipo isso, mais ou menos, ele falou. E começou a me dar ânimo, né? Ó, vai. Você vai voltar, continua estudando. Só passar no concurso, sim. Você chegou próximo. E eu, caramba, legal, cheio de bola. Aí, deixou a gente lá na casa, né? Onde a gente estava na casa. Só que, presta bem atenção. No outro dia, meu amigo já tinha que ir embora. Eu tinha que ir embora. Ele ia de lá do Rio, acho que para São Paulo, não sei para onde. E eu não tinha ainda o quê? A grana para voltar. Tava clarineta, Silva. Clarineta, passei no concurso clarineta. Eu não tinha grana para voltar para onde? Para eu parar ainda. Lembra? A minha mãe estava lá atrás de grana para eu passar, velho. Para eu voltar. E eu não falei nada. Meu amigo, não. Aí voltou na terça-feira à noite. Vamos dormir. Na quarta-feira, ele ia embora. E eu ia ficar onde? Na rua. Eu não falei nada. Aí foi passando o tempo, passando o tempo. Eu falei com a minha mãe. Minha mãe lá correndo atrás. Não sei o quê. Se eu sei que eu tinha pouco dinheiro na minha mão. Se eu sei que amanhecemos, quarta-feira, o senhor foi pegar a gente lá. Lá na casa dele. Lá na casa. A gente foi deixar ele lá no aeroporto. Eu não sabia o que ia fazer na minha vida. Como é que eu ia voltar para o Pará. Eu tinha apenas 19 anos. Como é que eu ia voltar? Se eu sei que eu consegui uma grana lá. Se eu sei que eu tinha, acho que na mão, ali uns 350, 80 reais. Mais ou menos. Aí eu te deixou, voltou. E o senhor, falei com a gente, né? O taxista lá, o anjo. Com a gente, pá. Voltamos. Aí eu, caramba, eu preciso comprar passagem. Só que não tenho dinheiro, né? Aí eu fui ver passagem de ônibus. Lá, fala Luana. Lá em Campo Grande. Fui lá no local. Olha esse milagre aí. Que na minha visão foi um milagre. Eu fui lá. Eu perguntei para a moça lá. Quanto está a passagem de ônibus daqui para Belém do Pará? Ela olhou lá. 800 reais, tipo isso. Falei. Já pensei. Comecei a me desesperar, né? Aí voltei assim. Eu falei. Ele perguntou. E aí? Como que está? Eu falei. 800 reais, eu acho. Tipo isso. Aí eu falei. Aí comecei a falar para o pessoal. Aí eu tive que falar. Não tem esse dinheiro e tal. Não tem. Não, mas volta lá para ver. Eu lembro que eu lembro bem que ele falou para eu voltar lá. Volta lá e tal. Volta lá. Às vezes tem. Não sei. Volta lá. Aí eu voltei. Fala Luana. Eu voltei, cara. Você que eu voltei lá e a moça falou que tinha baixado uma passagem lá para 250 reais. Ah, apareceu uma aqui. Não sei o que. A promoção que era para sair no dia, né? Na quarta-feira à noite. Eu acho que é para fechar lá. Não sei. Você que ela falou. Uma promoção aqui. 250 reais. Falei, me dá aí. Me dá aí. Eu quero agora. Compra logo. Já comprei a passagem. Falei, show. A passagem baixou o preço da passagem. Fala, Matheus. Eu comprei a passagem. Fiquei com cento e pouquinho de dinheiro na mão. Pensando em mandar para comer, né? Na viagem. Dois dias em ônibus. Aí o senhor me levou na casa dele. O anjo. Não sei se eu almocei lá, se não me engano. Deus é bom. Eu acho que isso aqui me... Cara, ele cuidou de mim. Cuidou de mim. Me levou na casa dele. Já era aposentado. Tinha uma casa legal. Táxi bom. Conversamos. Me deu muitos conselhos. Depois, à noite, à tarde, ele me levou lá na rodoviária. Longe pra caramba. Eu acho que nem cobrou nada. Nem lembro. Mas se ele fosse cobrar o que ele gastou com a gente rodando, não tinha como pagar. Ele simplesmente resolveu nos abençoar. E é isso que eu quero fazer e é o que eu faço com muita gente hoje. Porque o dia eu recebi, hoje eu quero retribuir e abençoar as outras pessoas. Então, eu fui pra lá, pro Rio de Janeiro, com a cabeça assim. Eu vou voltar triste. Na verdade, voltei com muito gás. Com mais vontade de estudar. Porque o que eu vi acontecer nessa viagem, o que eu vi Deus fazendo, me deu mais fé, energia e gás pra eu passar. Só pra resumir, isso foi mais ou menos em abril pra maio. Eu fiz a prova da aeronáutica em junho, a que eu passei. Abril e maio. Em junho, eu fiz a prova que eu fui aprovado na aeronáutica. E no outro ano, em janeiro, eu entrei na aeronáutica. Dia 10, agora, eu vou fazer 14 anos que eu entrei. E praticamente um ano depois dessa viagem, eu já era o terceiro sargento músico. Porque eu formei em junho de 2010. Essa viagem foi em 2009, pra você ver como são as coisas. Só sei que eu fiz na rodoviária, eu fiquei felizão, agradeci muito. Na época, eu não tinha celular igual hoje. WhatsApp, essas coisas que tem hoje, né? A gente tava, eu não tinha, não tinha essas coisas. Então, na época, eu também era muito calado, muito novo. Eu era muito, muito vergonhoso. Não tive o contato dele, não peguei o contato dele. Eu era bem novo. Eu tava aprendendo, aprendendo, aprendendo a desenrolar a vida. Aprendendo a sair, a falar. A desenrolar, a falar as coisas, a conversar. Eu era muito tímido mesmo. Pra quem me conheceu, pra quem me conhece, você sabe como era. Caladaço, não falava nada. Só sei que eu voltei pro Pará, num ônibus, dois dias, pegando fogo, vibrando. Doido pra chegar em casa, pra estudar, pra contar o que eu vivi e tal. Ah, agora eu lembro de uma coisa. Lembra que eu falei que eu tava sem dinheiro? Tava sem dinheiro, né? Aí teve uma noite que a gente foi passear lá, que a gente foi comprar alguma coisa. Lá, nessa viagem, eu sem dinheiro. Aí você vê como são as coisas que fazem a gente perder a nossa atenção. Você tá focado. E às vezes a gente perde a atenção, perde o foco por uma coisa boba. Tava lá andando na estação de metrô, né? Vibrando, vendo as coisas. Aí bati o olho, vi quem? Viu o quê? Um mágico. Tinha um mágico lá na estação de metrô. Ele fazia mágica e vendia as paradigmas. O dado, vendia os negocinhos de mágica. Mas pra quem ele vendia, ele ensinava como fazer a mágica. E eu sempre gostei desse negócio de mágica. Gostava de ver. Sempre fui curioso. E eu vi o cara fazendo mágica. Eu sem dinheiro, mas eu esqueci na hora. Né? A gente esquece. Fiquei lá. Vendo bobão, né? Caramba, que legal. O cara fazendo mágica. O pessoal comprando. Eu pensei assim, vou comprar. Quanto é um... Olha aí. Quanto é um dado. Era um dado, um negocinho, um negocinho. Quanto é que é? Ele falou lá. Eu comprei. Comprei as paradas da mágica. Comprei. Aí ele me ensinou como é que fazia mágica. Eu aprendi. Até hoje eu lembro. Aí depois que eu saí de lá, esfriou, né? O coração esfria. A emoção passa. Eu pensei, rapaz. Eu tô sem dinheiro aqui. E eu comprei as paradas da mágica, velho. Pra que eu comprei esse negócio da mágica? Fala, Cauã. Entendeu? O que eu tô querendo dizer com isso, Letícia? Que às vezes, nós estamos focados nos estudos, na aprovação do concurso. Alguma coisa na vida. E sempre surge alguma outra coisa que nós gostamos, porque o que faz a gente perder o nosso foco São coisas ruins, são coisas que nos atraem, são coisas que nos chamam a atenção, que são legais, que são prazerosas. Entendeu? Aí eu fui lá, comprei a parada da mágica. Era legal? Era. O mágico tava errado? Não tava errado. Comprar? Era errado comprar o negócio da mágica? Não era errado. Só que naquele momento, eu não tinha dinheiro pra voltar pro Pará. Não era o momento de eu comprar nada de mágica. E eu comprei. Você tá entendendo como é que a gente perde a cabeça fácil? Entendeu? Então, por este motivo, é importante você estar perto de pessoas que vão estar te mentoreando, te auxiliando, te incentivando, te mostrando o caminho que você deve andar. Em qualquer área da vida. Entendeu? Quem entendeu, comenta aqui pra mim, amém. Escreva, amém. Então, por exemplo, se você quer ser aprovado, estou aqui pra te ajudar, pra te mentorear. Se você quer aprender inglês, procura um professor bom de inglês. Se você quer ficar bom no teste físico, pro teste físico e tal, procure uma pessoa que vai te ajudar a ficar bom nesse negócio. Então, a gente precisa de pessoas, mentores, que já estão lá, onde você quer chegar. Pra ele que falasse, não, pra aí não. Pra cá. Ó, aí tem um buraco. Não. Pula. Espera um pouquinho. Vai passar. Ele já passou. Já sabe como é. Então, a gente tem que procurar sempre. E eu vou te contar um negócio legal aqui. Errar na vida, nós vamos errar sempre. A vida inteira. Nós temos que procurar sempre acertar, né? Mas, às vezes, acontece a gente errar. Da gente perder o foco. Da gente desviar do foco. Da missão que a gente fala, né? Desviou. Percebeu. Já se arrepende logo e volta. Pronto. Não fica se condenando. Não precisa justificar nada pra ninguém. Não precisa ficar justificando nada pra ninguém. Simplesmente errei mesmo. Voltei. Pronto. Entendeu? Só sei que eu voltei pro Pará. Cheguei no Pará, vibrando. Falei pra minha mãe. Tudo que tinha acontecido. Cara, a primeira vez que eu vi Deus assim na minha vida. Tremendamente. Papá, fiz isso. Estudei pra caramba. Passei no concurso da aeronáutica. Um ano e meio depois, era terceiro sargento. Um ano e meio depois, eu tinha um apartamento no meu nome. As coisas mudam rápido. Às vezes parece que demora, mas... Eu vou te falar aqui, pra quem tá aqui me vendo. Pra quem tá aqui comigo ao vivo. Às vezes parece que demora. Alguns daqui, pode ser que seja você. Daqui... Ano que vem, nessa mesma época, você vai estar se arrumando, seu enxoval, as suas coisas pra você entrar no curso de formação. Daqui um ano, pode ser que você esteja já se preparando pra entrar no curso de formação. Aí, mais seis meses pra frente, sargento da Marinha. Pode ser você. No ano passado, eu fiz lives também, direto. Eu falava a mesma coisa. Dia sete agora, Esté. Vão entrar sete alunos nossos na Marinha. Sete alunos nossos do concurso, que foram aprovados no concurso. Alunos do nosso curso preparatório na Marinha. Agora, domingo, vai entrar um aluno meu, na aeronáutica, sargento músico. Então, ano passado, um ano pra trás, ele tava se inscrevendo. Não era nem inscrito no concurso, porque as instituições abriam dia 10. Inclusive, o concurso da aeronáutica abriu agora, né? Saiu o edital. Dia 10 agora, de janeiro, as instituições abrem. Até o dia 2 de fevereiro. Então, ano passado, nesse mesmo dia, ele nem tava inscrito na aeronáutica, no concurso. E hoje, ele tá se preparando pra entrar domingo agora na E.A. Olha que tremenda graça. Tremenda graça. Então, as coisas mudam. Mas, as coisas mudam pra quem está na busca. Pra quem está no corre. Uma frase que eu ouvi do poderosíssimo ninja, que é um cara que eu gosto de acompanhar, que falou assim, não existe substituto para o corre. Não existe substituto para o corre. Ou seja, ninguém pode substituir o teu corre. A tua história, a tua vida, é só você. Não é o seu pai, a sua mãe, nem ninguém. É só você que tem que buscar o que você quer pra sua vida. Não existe substituto. Ó, deixa eu te dar um exemplo. A minha esposa, ela tá meio, passando meio mal e tal. Comeu alguma coisa, eu acho. Ah, o de ano, o Natal, um monte de coisa, comida, né? Tá meio mal, meio mal está. Tá deitadinho. Falei, amor, fica deitada aí. Hoje o dia inteiro. Fala, Bruna. Falei, amor, ficou deitado. Deitadinho. Fiz almoço. Eu fiz almoço. Sem nenhum problema. Não tem substituto no meu lugar pra fazer isso. Sou eu, sou o marido dela e ponto final. Não vou ligar pra mãe dela, não vou ligar pra ninguém. Eu o que vou fazer? Fiz, fui buscar, levei ela ao hospital. Fui medicada. Voltou, tá deitadinho ali vendo dorama. Vendo dorama. Você não gosta de dorama, sabe? De... Dorama. Negócio de... Como é que fala? É... Esqueci. Esqueci o nome. Beleza. Aí eu sei que ela tá lá. Aí agora à noite, a gente foi a jantar. Eu fui ali. Cumpriu uma janta pra gente. Jantamos. Aí eu tinha que arrumar a cozinha. Arrumi a minha cozinha. Rimpi o fogão. Presta atenção. Peguei os lixos todos da casa. Fiquei no saco. Levei. Saí com a luna. Fiz tudo hoje. Missão. É missão. Eu tenho que fazer. Não tem quem faça por mim. Eu tenho que fazer. Então comece a agir assim. Comece a se visualizar assim. O que tem que fazer por você é você. Ah, mas eu moro com meus pais, com minha mãe. Graças a Deus. Maravilha. Eu tenho alguém. Show. Massa. Massa. Isso é muito bom. Mas entenda uma coisa. Na sua história quem faz é você. Isso. Programa asiático. É isso. É essa parada aí mesmo. Então, a hora de pegar um instrumento e soprar, fazer as notas longas, as escalas, é você. Não é mais ninguém. Então, já que estamos aqui no dia 2, hoje é dia 2, cara. Fala, meu sobrinho, Pedro Lucas, sax, meu sobrinho, muito inteligente e você, sabia? Tem vagas para trompete clarinete, sim. Bastante vagas, Arthur. Dia 2 de janeiro. Ontem eu fiz live 5 da manhã, dia 1. Já que estamos no começo do ano agora, e às vezes a gente fica no começo do ano para começar a malhar, começar a estudar. Comece. E não para mais. Eu te garanto, lá na frente você vai agradecer por essa live. Vai falar assim, ainda bem que comecei. Vários alunos meus já relataram lives aqui, lives aprovados. Sérgio, obrigado pela live. Obrigado pela palavra que o senhor mandou para mim, o áudio. Obrigado pelo puxão de orelha. Teve alguém que falou assim, obrigado porque o senhor me chamou a atenção. Porque eu não estudei português. Ele falou, eu fiquei até meio, não gostei não de ouvir. Fiquei chateado. Mas depois, a poeira baixou, eu agradeci. Hoje eu passei na marinha. Vai entrar agora na marinha. Eu falei, eu fiz pelo seu bem, cara. Eu puxei a sua orelha. Porque eu quero o seu bem. De verdade. Espera do fundo do meu coração que o que eu falei aqui nesta noite, desde 21 horas, quase 45 minutos aí. Alguma coisa fica dentro da sua mente. Reverberando. E você pega alguma coisa e mude para melhor. Entendeu? Entendeu? Então, além de ensinar a parte de teoria musical, de leitura de partitura, de explicar como é que são os concursos, orientar, mentorear. O que eu faço aqui, nesses quase quatro anos, eu converso muito com vocês para mudar a forma de pensar. Metanoia. Pode, a partir de 17 anos, Arthur. Pode fazer as provas. Então, eu converso muito sobre isso aqui. Porque a primeira coisa que... Em este ano, a primeira coisa que... Para as coisas acontecerem na nossa cabeça é mudar a mente. A gente precisa mudar a nossa forma de pensar. Às vezes, você acredita em coisas que não são verdades. Em crenças limitantes, medo. Você pensa, às vezes, em coisas que nem existem. A maioria das coisas que a gente pensa com medo nem existe. A gente imagina um monte de coisas que nem existem. Então, nós temos que buscar sempre mudar a nossa mente. E como que a gente busca mudar a nossa mente? Estando em ambientes legais. O ambiente muda o homem, muda a mulher. O que é um ambiente? É uma live que você vem assistir. É um filme. É um livro. É um grupo de estudo. Né? É os locais que você frequenta. É o que você parar para assistir no TikTok. No Instagram. No YouTube. Você poderia estar agora vendo outra coisa. Qualquer outra coisa. E você resolveu parar para me ouvir aqui. Eu nem avisei que eu iria fazer essa live. Você está aqui comigo. Quem está gostando da live, escreva. Eu estou gostando. Eu estou gostando. Eu tenho 12 anos. Eu posso? Eu sou especialista em tropecho. 12 anos ainda não, Arthur. Quando você tiver 17 anos, você vai poder fazer os concursos. Aproveita e já comece a estudar desde hoje. Estuda bastante. Para você ficar muito fera. Não ter um pé na leitura de partitura. Na teoria musical. Para você chegar. Fazer a prova daqui a 5 anos. Fazer a prova e ser aprovado logo de primeira. Tá? Então, não deixe o tempo passar. Estude. Eu sempre vou gostar. Eu estou gostando. Está vendo? Eu estou gostando. João Carlos, Maicon, Darcy Souza. Estou gostando. Então, é... Como é que eu ia falar? São os ambientes. Procura estar em ambientes favoráveis. Seja intencional. Show, São Nova Félix. Procure vencer dias de lives que eu faço aqui. Eu vou fazer live todo dia agora. Está aqui até dia 22. Dia 22 é quando eu vou abrir nova turma do curso, né? Dia 15, comece o curso gratuito. Se inscreva. Link na bio. Então, quando você faz parte do nosso grupo dos alunos VIPs. Assiste as nossas lives. As aulas. Ouve conselhos. Consome conteúdo bom. Nossa vida muda. Porque, pense assim. Você tem apenas 24 horas. Você vai dormir. E você tem aquele... Igual agora. Esse tempo agora aqui é só um. Você não pode estar me ouvindo e vendo outra coisa ao mesmo tempo. Não tem como. Ou é aqui ou é lá. Ou você escolhe o limpo ou o sujo. Existem vários limpos também. Estou falando que... Entendeu? Mas você tem que falar o que eu quero para a minha vida. Onde eu quero chegar. Existem várias coisas legais na vida. Boas. Só que você tem que falar e pensar. O que eu quero? Quero ser músico. Militar. Ou quero ser professor de português. Ou quero ser personal trainer. Ou quero ser psicóloga. Ou quero ser médico. Quero ser... O que você quer ser? Não. Quero ser isso. Então você tem que buscar. Estar consumindo esse tipo de conteúdo. Que vai te levar até chegar onde você quer. Porque se você ficar vendo outras coisas que são legais também. Mas não vão te ajudar para chegar lá. Por exemplo. Eu quero ser músico militário. Toca em mídia. Mas eu vou começar a estudar violão. Comece tocar violão. Aprenda um monte de música em violão. Estou ficando bom no violão. Na prova vai cair violão? Não. Vai cair clarineta. Entendeu? É errado estudar violão? Não é errado. Mas naquele momento está sendo errado. Então. O que mais nos tira do foco. Não são as coisas ruins. Porque a gente não gosta de coisa ruim. Ninguém gosta de coisa ruim. A gente gosta de coisa boa. Coisa legal. A gente gosta de comer coisa boa. O que as pessoas gostam de comer? É um doce. É um sorvete. Coisa prazerosa. São essas coisas que nos tiram do foco. Então são coisas que você gosta de fazer também. Aí você tem que falar não. E pra muitas coisas. Pra falar sim pra uma. Então já que hoje são dois de janeiro. Estamos começando o ano. Escolha o limpo. Não escolha o sujo. Escolha o limpo. Entendeu? Vocês são jovens. Vocês são... Tem aqui ó. Algumas pessoas que pararam pra vir me ouvir. Que responsabilidade. Vocês são jovens. Procurem fazer a coisa certa. O bem. O limpo. Sábado tem ensaio na casa dos marinheiros. Legal, Sté. Vocês são jovens. Estudem. Leiam. Procure conhecimento. Assista as lives. Quanto mais inteligente você for. Mais interessante você fica. Vá malhar. Procure uma academia. Escove dente. Beba água. Se alimente bem. Trate bem as pessoas. Trate bem os seus pais. Seus avós. Trate bem os seus amigos. Ninguém é perfeito. Mas procure fazer as coisas certas. Acolhita vem. O que você planta vem. Entendeu? O que você plantar. Você vai colher. Então é o seguinte. Já estamos aqui quase uma hora. Eu estou aqui falando quase uma hora. Eu vou te fazer um convite especial. Escute. Esse convite que é especial. Escute. Nos dias 15, 16 e 17. Vou fazer um curso gratuito. Chamado. Como se tornar um sargento músico. Três dias. Muito massa. Para você participar. Você só precisa se inscrever no link da Bill. Se inscreva no link da Bill. Para você participar desses três dias. E essas lives são lives de aquecimento para esses três dias. Então daqui até lá vamos fazer lives direto. Fica ligado. Fica ligado. Se você quer ser aprovado nos concursos para música militar. Cola aqui. Que eu vou te ajudar. Até rimou. Então. Quando eu desligar aqui. Desligar aqui. Você vai lá no link da Bill. Se inscreva logo. Link da Bill. Aí na. Aqui na descrição. Aqui. Não sei. Vamos comentar. Está lá o textinho que você faz. Tem um link lá. Você clica lá. E você se inscreva. Se inscreve no. Se inscreva. Inscreva-se. No nosso curso de três dias gratuitos. Viu Bianca? Fernandinha também. Williams. 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 Já me inscrevi. É só aí Samuel. Emanuel. Então. Eu vou desligar agora. Estou cansado já. Eu espero que. Vocês se inscrevam no curso. De três dias. Vai ser muito massa. Qualquer dúvida. Podem me chamar no direct. Aqui no Instagram. Que eu vou te responder. Vejam os stories. Os que eu publico no feed. Enfim. Cola aqui nesse Instagram. Que é sucesso. Que eu vou te ajudar. A ser aprovado nos concursos. Fechou? Então é isso. Que Deus te abençoe. Durma bem. Descanse. Beba água. Escova. Escove dente. Escove seu dente. Entendeu? E é isso. Fui galera.